Fala galera bacana! Bom, hoje você vai aprender um pouco sobre prancheta, beleza? Deixa eu aproveitar e tomar uma água aqui rapidinho. Então hoje você vai aprender sobre prancheta. Você tem o uso da prancheta aí no Illustrator, mas hoje nós vamos ver isso no Photoshop, tá? Ela não é algo assim complexo, é algo simples, portanto eu vou começar passando algumas formas simples de usar a prancheta pra você e nas outras aulas a gente vai usando de formas mais complexas pra diagramação de livro, revista, essas coisas. Hoje nós vamos utilizar ela pra criação de um Stories, por exemplo, pra busca de referência, pra referência de cor, pra uma arte de referência, né? Pra você ter ali uma noção do que você vai fazer. Então isso é muito bom. Trabalhar com prancheta é muito interessante. Então vamos começar aí a nossa aula. Vou tentar ser o mais claro possível pra que você iniciante possa ter uma boa compreensão aqui do uso dessas pranchetas, tá bom? Vamos criar um documento aqui. Vou vir aqui em criar. Presta bastante atenção que eu tenho aqui algumas pré-definições que eu posso utilizar. Por exemplo, eu já tenho os recentes, tenho os salvos, fotos, impressões, artes e ilustrações, web e outros aqui. Então eu posso estar utilizando aqui essas medidas, por exemplo. Vamos criar um documento normal. Quando eu crio um documento no tamanho aqui normal, eu tô utilizando aqui o tamanho 1080x1080 pixels, que é utilizado em feeds ali do Instagram, tá? Você pode utilizar também no Facebook. Então, vou criar. Criando aqui eu tenho o meu documento. Nada de novidade aqui na nossa área do trabalho. Eu tenho aqui o meu painel de camadas e tenho aqui o meu documento, como sempre. Então, pode ver que acima não tem nada escrito, não tem nada de diferente aqui e nem aqui. Aqui eu tenho uma camada branca como plano de fundo e aqui um documento. Agora vamos criar um documento com prancheta. Vou fechar, vou vir em criar e vou criar um documento agora utilizando a prancheta. Então, eu venho aqui, ó, 1080x1080, o mesmo documento, só que agora eu vou marcar a opção prancheta. Então, marcando essa opção prancheta, eu já tenho algo novo aqui na minha área de trabalho, que eu tenho aqui um documento e acima um nome escrito prancheta. Se eu clico sobre aqui, um pouco acima aqui da linha entre o nome e a margem, eu tenho aqui alguns pontos agora. Você observa que eu tenho um ponto no topo, um ponto na base, um à esquerda e uma direita com um sinalzinho de mais, o que me indica que eu posso criar um novo documento. Então, eu posso aqui criar um novo documento. Isso é bem legal, porque agora eu posso trabalhar aqui com um documento e aqui com uma referência. Ou aqui uma referência e aqui um documento. Beleza? Posso também utilizar cores de referência aqui como as da Adobe Color. Posso utilizar a arte de cá. Posso, por exemplo, criar três feeds para o meu Instagram, todos tendo a mesma harmonia, a mesma curvatura de linha, uma imagem entrando na outra. E isso é bem interessante, porque, por exemplo, eu posso mover as pranchetas. Eu posso clicar aqui em mover. Eu posso clicar em mover e com a seta, eu posso arrastar até ela ficar pertinho, assim como se fosse um feed. Então, eu posso criar uma próxima aqui. Por exemplo, eu clico aqui, venho aqui e crio uma próxima. Eu posso aqui aproximar ela. Posso mover ela aqui. Por exemplo, basta eu clicar e arrastar. Ou então, posso utilizar as setas. Então, eu tenho aqui como se fosse um feed do Instagram. Eu posso combinar as cores. Eu posso criar três artes e ver se elas estão combinando ali para ficar um feed mais harmônico, uma coisa mais bem organizada, mais bem elaborada. Isso é bem legal. Então, eu posso criar um feed aqui que tem uma curva. Ele pode vir aqui e emendar com outra. Pode vir aqui e emendar com outra. E posso colocar no meu Instagram. E eu vou ter certeza de que vai ficar algo bem legal. Então, vamos ver como funciona isso aqui. Bom, depois de você criar um documento com prancheta, você agora já tem um painel de camadas diferente. Você tem camadas com o nome prancheta e dentro de cada um desses menus, dessas pranchetas, você vai ter outras subcamadas que vão estar inseridos em seus documentos, né? Que é a referência das imagens que você vai utilizar no feed. Vamos aqui arrastar um elemento para a prancheta 1 e ver como funciona. Vou arrastar aqui para a prancheta 1. Deixa eu deletar isso aqui, que era até eu fui gravar e vou... Tenho que gravar agora de novo. Então, vou aqui buscar. Eu achei que não ficou legal. Então, vou buscar aqui. Vou arrastar uma imagem para cá. Olha para você ver, ó. Arrastei uma imagem para cá e eu tenho uma imagem na minha prancheta 1. Beleza? E para onde que essa imagem foi? Para a camada da prancheta 1. Então, eu tenho aqui dentro da camada prancheta uma subcamada referente a este tema Festa Juninha, tá? Se eu arrastar ele aqui para a próxima prancheta, eu tenho agora ele na segunda prancheta e ele sumiu da primeira prancheta. Posso ter ele aqui e ele aqui? Pode. Só você fazer uma cópia. Ou com o Alt pressionado, você arrasta. Você vai ter uma aqui e uma aqui. ou você pode simplesmente dar um CTRL J. Está vendo aqui? Um CTRL J. E arrastar ele para a prancheta 3. Então, você vai ter 3 aqui. Então, você pode trabalhar utilizando essas 3 imagens aqui nas pranchetas, né? Então, uma em cada prancheta. Se eu mover essa daqui, essa daqui não vai mover. Tá bom? Se eu mover essa daqui, essa daqui não vai mover. Então, eu posso trabalhar de forma independente nas artes. Posso ter aqui várias artes formando, inclusive, mais camadas abaixo e mais camadas ao lado ou acima. Utilizando cada arte uma estrutura diferente. Tá bom? Então, isso é bem legal. Aqui em cima você tem o nome das pranchetas. Você tem os mesmos nomes aqui. Você pode clicar duas vezes e renomear isso aqui. Por exemplo, FID1, FID2, FID3, ou ART1, ART2, ART3. Como você preferir. Isso aqui não vai interferir no resultado final da arte, beleza? É só pra você se orientar aqui nas pranchetas. Então, isso é bem legal. Uma coisa também que é interessante você trabalhar aqui é o seguinte. Digamos que eu tenho aqui uma logo, né? Vou pegar aqui uma... Criar um quadrinho aqui. Então, eu tenho uma logo aqui na base dessa minha arte. Então, todas as minhas artes, eu quero que gere uma harmonia legal. Ou que eu tenha aqui uma logo. Ou que eu tenha aqui uma base. Ou que eu tenha um elemento. Mas que ele tenha a mesma cor em todas as artes. Beleza? Então, isso é bem interessante. Como vai funcionar? Às vezes eu estou com uma demanda muito grande. Preciso trabalhar várias artes de uma vez. Mas pra eu não ter que mudar a cor de uma logo em uma arte. Mudar a cor de uma logo em outra arte. E assim, sucessivamente, eu posso simplesmente clicar sobre esse objeto. Converter ele em um objeto inteligente. E assim que eu arrastar, fizer uma cópia com o Ctrl J e arrastar pra o lado. Vou fazer novamente pra você ver. Arrastei pra o lado. Olha que interessante isso aqui. Eu estou aqui com os meus trabalhos todos prontos. Estão todos prontos. Eu posso simplesmente clicar aqui duas vezes. Vai me perguntar se eu quero abrir uma nova janela do objeto inteligente. Eu digo que sim. Posso vir aqui, por exemplo. O que eu fizer aqui nesse objeto vai refletir no outro. Então, eu posso vir aqui, clico duas vezes e vou alterar a cor. Digamos que eu quero trabalhar aqui com um verde. Ótimo. Dou um OK. Vou fechar a janela. E diz que quero salvar as alterações. Salvando as alterações, todos os outros vão mudar. Então, eu não preciso vir aqui, mudar a cor nesse, mudar a cor nesse, mudar a cor nesse. Basta eu transformar em um objeto inteligente, fazer uma nova cópia, trazer pra cá, fazer uma nova cópia e trazer pra cá. E eles vão arrastar aí essa ligação entre um e outro. Beleza? Só que o legal é que eu posso mover que os outros vão continuar no mesmo lugar. Isso aí é só característica de cor mesmo, de iluminação, entendeu? Pra você realmente gerar essa harmonia bacana entre as suas pranchetas. Então, ótimo. Deixa eu deletar e vamos aqui excluir uma prancheta. Pra você excluir uma prancheta é muito simples. Só você selecionar a prancheta e apertar Delete. Beleza? Não tem muito segredo. Então, é até legal que você trabalhe assim, ó. Deixa eu voltar aqui as artes. É até legal que você trabalhe assim. Vamos supor que você tenha aqui duas pranchetas. Você não quer que essa prancheta seja alterada. Você vem aqui e bloqueia ela, pra que não corra o risco de você alterar essa prancheta ao mexer nessa prancheta aqui, tá bom? Então, isso é bem legal. Você pode... É... Tem aqui a opção duplicar essa prancheta, agrupar, né? Você pode aqui trocar as cores, ó. Pra você não confundir as pranchetas. Então, é muito bom. Você pode ocultar uma prancheta. Pra você não ficar ali perdendo tempo com essa prancheta. Você pode deixar ela oculta aqui. Então, é bem bacana mesmo. Então, eu vou deletar aqui essa segunda prancheta. E vou destravar essa prancheta aqui. Só que agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu quero criar uma nova prancheta aqui. Então, ótimo. Vou clicar aqui e vou adicionar uma nova prancheta. E vou arrastar uma imagem aqui. Deixa eu aproximar essa prancheta aqui dessa outra. E agora eu vou arrastar uma imagem pra essa prancheta aqui. Então, vamos lá. Vou vir aqui e vou pegar essa imagem aqui. Vou trazer ela e vou arrastar aqui. Isso aqui é uma imagem, tá bom? Então, eu vou colocar ela aqui e vou com o shift aumentar ela aqui, ó. Pronto. Chegou, tocou aqui. Vou aumentar aqui. Então, ótimo. É... Eu tenho aqui a minha imagem, né? Ajustada aqui a minha tela. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar ela como referência pra essa arte aqui. Então, ótimo. Eu posso buscar um fundo semelhante, né? E comparando os fundos. Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó. Nessa prancheta aqui. E vou criar aqui um texto. Então, vamos colocar aqui Benito. Benito. Beleza. Vou agora dar um CTRL T e vou aumentar esse texto. Vamos aqui colocar uma cor nesse texto. Então, vamos colocar a mesma cor. Basta você clicar no painel e vir aqui e escolher a cor. Olha que legal. Vem aqui agora e vamos escolher uma fonte. Então, ó. Vamos escolher uma fonte. Não vou ficar procurando a fonte semelhante aqui àquela, não. Vou pegar uma fonte aqui mais ou menos no caminho. Só pra você ter uma noção. Beleza? Queria uma fonte um pouco mais grossa só. Não precisa ser igual, não. É só pra... Só pra ilustrar aqui como funciona aqui a referência. Vamos pegar essa daqui mesmo. Então, escolhi essa fonte aqui e vou colocá-la aqui. Pra eu ter um alinhamento, eu vou puxar uma guia aqui. Ela vai sumir dessa prancheta da esquerda e vai ficar na da direita. Ótimo. Mesma coisa aqui, ó. Só pra eu ter a altura da minha fonte. Então, eu pego aqui e coloco a minha fonte da altura que eu quero. Né? Olha aí. Que interessante, ó. Tá vendo aí? Isso é bem legal. Então, eu coloco aqui da altura que eu quero. E aí, eu vou ocultar aqui. Eu posso ocultar as guias com o CTRL H. E isso acaba ocultando o nome das pranchetas. O que também pode ser interessante pra você. Se você não quiser, dá um CTRL H voltando e você pega as guias e simplesmente arrasta aqui pra régua. E elas vão sumir. Tá bom? Vou criar uma nova camada aqui. CTRL SHIFT N. Pronto. Uma camada vazia. Vou jogar por baixo do texto. Aqui você pode pegar o pincel, por exemplo. Você pode dar uma primeira cor aqui ao seu fundo. Vamos criar um fundo na cor sólida de cor preta. Ótimo. Vou mandar. Pronto. Já criamos aqui. Vou agora criar uma nova camada porque eu desperdicei aquela minha camada. Então, vou criar uma nova camada vazia. Vou aqui apertar a tecla B de bola. E vou com a tecla Alt pegar referência de cor. Então, vou pegar essa cor. Vou aumentar o meu pincel. E posso vir aqui, ó. Aumentar mais. Posso vir aqui e dar um clique aqui apenas. Pronto. Então, já tenho mais ou menos aqui o que eu quero, né? E com isso, eu posso ir clicando aqui, criando, gerando novos pontos. Vou clicar aqui mais uma vez. CTRL SHIFT N. E vou agora pegar um pouco desse roxo aqui, ó. Basta eu vir aqui agora. Vou acrescentando aqui. Posso trabalhar aqui a opacidade. Então, ó. Ó. Posso ir jogando em algumas partes aqui. Eu acho que tá meio forte. Então, com isso, eu vou trabalhando aí. Até alcançar um resultado bacana. Ó. Aqui já tá bem melhor. Então, vou fazendo isso daí. Beleza? E aqui no fundo, aqui no cantinho, tem uma corzinha e tal. E aqui depois eu trabalho melhor o preto e tal. Só que eu não vou desenhar do jeitinho que tá ali. Eu só vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês terem uma noção. Então, olha aí. Já coloquei aqui o Benito. E com isso, eu vou ter ali a estrutura que eu preciso, né? Posso ir mexendo aqui, tendo a estrutura que eu preciso. Então, olha aqui. Vou colocar esse aqui de verde e amarelo. Só pra hora que eu abrir não se misturar aqui as duas planchetes. Então, eu posso ir fazendo isso aí. Eu vou tendo ali uma cópia de uma arte. Então, é isso que eu tô falando. Buscar referências, tá? Você vai buscar referências aqui e aplicar aqui. Não é copiar, é só pegar cores ou até mesmo você pode pegar uma arte pra buscar cores pra você aplicar na sua arte aqui. Tá bom? Então, é bem legal isso. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer diferente. Vamos fazer como se a gente quisesse pegar essa arte e transformar ela em um Stories. Tá? Então, vou fechar aqui e vou abrir a minha arte. Vou abrir a arte mesmo, o arquivo. Então, tá aqui a arte com os textos editáveis, né? E agora eu preciso transformar isso em uma prancheta. O que eu vou fazer? Pra ficar bem organizado, eu vou agrupar tudo isso aqui em um grupo chamado Flyer. E vou agora aqui em cima e vou aqui em Nova Prancheta. Tá? Você vai vir aqui, ó. Acima aqui dos nomes camada. Clicou, Nova Prancheta. Você vai vir aqui e colocar 1080 por 1920. Tá? Se aqui tiver 1080, você vai colocar 1920. E na realidade você vai colocar 1080. Pode colocar 1080 pra não dar erro. Então, você coloca o mesmo tamanho da sua arte. Tá? 1080 por 1080. PX aqui, ó. PX, tá? E dá um OK. Sua arte vai vir pra cima. Você pega a camada Flyer. Dá um CTRL T. E aí você com o SHIFT pressionado, traz pra baixo e encaixa ela novamente aqui. Encaixou. Dá um Enter. Pronto. Agora o que você vai fazer? Isso aqui já é um arquivo pra prancheta. Você vai clicar aqui assim, ó. Clicou aqui e vai aparecer as alças. Tá vendo? Você vai criar uma nova janela. Então, você criou uma nova janela do mesmo tamanho aqui da sua arte. Beleza? E nessa janela aqui, você já gerou essa alça aqui. Você vai vir aqui em cima e colocar 1080 PX. Beleza? Por 1920 PX. Pronto. Olha lá. Você já criou. Olha. Deixa eu só clicar aqui pra mostrar pra você. Você já criou aqui a medida do seu Stories. Então, agora você vai pegar essa camada Flyer. Vai dar um CTRL J nela. Belezinha. E agora você vai arrastar ela aqui pra prancheta 2. Pronto. Você tem uma outra arte na prancheta 2. Você agora pode bloquear essa prancheta 1. Pra não correr o risco de você esbarrar aqui. Então, agora ficou fácil, né? Você vai selecionar aqui os seus textos. As sombras. Olha lá. Tudo o que você quiser. Tá vendo? Então, você vai vir aqui e vai selecionar os textos. Beleza? Só você vir aqui e selecionar esses textos. Então, com os textos selecionados, você vai dar um CTRL T e vai arrastar eles pra baixo. Então, pode arrastar pra cá. Né? Ótimo. Dá um Enter. Aqui você pode até aproximar aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui, ó. Esse grupo desse aqui. Então, vai ficar assim. Esses dois grupos aqui vai fazer parte do mesmo. Aqui, você pode pegar essa luz, ou melhor, o fundo. E você pode até criar um novo fundo, já que esse fundo é preto. Mas, se não fosse preto, você ia pegar ele aqui e ia puxar ele pra baixo, ó. Beleza? Agora, vamos pegar a luz, dar um CTRL T nela e vamos puxar ela pra baixo. Então, olha aí, ó. Puxou ela pra baixo. Ótimo. O cantor aqui, vou dar um CTRL T e eu vou puxar ele pra cá. Vou subir ele aqui um pouco. Ele vai ficar um pouquinho grande. E eu vou colocar ele aqui. Tem outra base aqui, ó. Tá vendo essa base? É essa base aqui. Eu vou dar um CTRL T. Calma aí, deixa eu achar ela aqui. É essa base aqui, ó. Vou dar um CTRL T e vou puxar ela pra baixo. E aqui pra cima. Beleza. O que eu vou fazer? Essa sombra aqui é a sombra que tá incomodando ali, ó. Então, eu vou clicar nela aqui e criar uma máscara. Aperta a tecla B. Diminuo a opacidade aqui pra não tirar muito. Eu tirando conforme necessário aqui. Beleza. Não tenho a intenção de tirar muito. Pronto. Descobriu aqui os cantores. Eu posso trabalhar aqui em cima esse teminha, ó. Esse tema eu vou aumentar ele mais. Beleza. Ele tem um espaço aqui bem grande. Eu posso dar uma diminuída, que é um espaço que tem ali, ó. Então, eu vou dar uma diminuída. Vou juntar ele aqui um pouco mais, ó. Isso. E agora eu vou posicionar ele aqui, ó. Se eu quiser centralizar ele, venho aqui no final. Pressiono CTRL, seleciono a base e venho aqui, ó. Pronto. A data. A data. Eu posso colocar ela um pouquinho maior aqui assim, ó. Claro que você vai procurar a melhor posição. Isso aqui é só pra te mostrar como você vai criar um Stories a partir da arte aqui, ó. Tem uma sombra aqui. Essa sombra aqui, ó. Tá vendo ela lá? Você pode pegar ela aqui, ó. Ó, ela tá em cima daquele arco lá, né. Então, onde tá o arco? Vamos ver onde tá esse arco aí. Esse arco, acho que é esse. Não, não é esse. Aqui o arco, ó. Esse é o arco. Esse é o arco e essa é a luz, né. Então, nós vamos pegar os dois aqui, ó. Esse e esse. Vamos dar um CTRL T e vamos trazer um pouco pra baixo aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais. Trazer um pouco pra baixo. Então, a gente vai se preocupar com esses detalhes pra gente fazer o Stories. Beleza? Aqui tá muito escuro. Ali também tá. Então, tá beleza. Mas se você quiser gerar uma luz, dá um CTRL SHIFT N. Criar uma nova camada. Pegar aí o pincel. Pegar um pouco dessa cor. E aí, você aplica aqui, ó. Vamos pegar aqui e aumentar a opacidade. Pegar mais aqui dessa cor. Ó. Coloca ele aqui acima. Ah, calma aí que... Ah, ele tava no lugar errado. Então, vou criar uma aqui acima. Beleza? Vamos pegar aqui dessa cor e vamos colocar aqui assim, ó. Ó. Opacidade um pouco menos. Beleza? Aqui eu controlo a opacidade aqui, ó. Então, beleza. Vamos fechar tudo aqui, ó. Organizado. Então, Stories, Feed. O que é que eu vou fazer aqui? Vou renomear. Isso aqui é Feed. Então, é Feed. Pronto. Aqui é Stories. Então, Stories. Beleza. Então, ó. Stories, Feed. Então, olha aí. Agora, o que você pode fazer aqui, cara? Você pode fazer o seguinte. As mesmas guias continuam aqui, beleza? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte. Você vai salvar agora. Como que você vai salvar isso aqui? Bem fácil, cara. Você vai vir aqui em menu arquivo. Vai vir em exportar. E aí, você quer exportar como PDF ou como arquivo? Quero exportar como arquivo. Então, você vem. Pranchetas para arquivos. Vem aqui. Se tiver em JPG, qualquer outro. Muda aqui para PNG24, né? Você escolhe aqui o local que você quer salvar. Área de trabalho. Vamos colocar aqui. Beleza. Pode dar um OK. Não precisa mexer em mais nada. Deixa só marcado essas duas opções. E dá uma executar. Agora, vai dar uns bugs. Pode deixar dar o bug. Não tem problema. Ele está salvando primeiro o feed, ó. Você vê aqui que ele está salvando primeiro o feed. Então, vamos esperar ele aí. Já está salvando Stories. Então, quase concluindo. Pronto. Aqui aparece uma mensagem falando que as pranchetas para arquivos teve uma conclusão satisfatória. Então, vou dar um OK. E posso vir aqui. Ele está aqui, ó. Salvo. Então, salvo o feed. Salvo Stories. Pode mandar para o Stories e para o feed que vai encaixar. Belezinha. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado. Espero que não tenha ficado dúvida. Tentei clarear ao máximo aí para você. Eu tenho certeza absoluta que isso vai te ajudar muito. Claro que você ainda vai se surpreender com o uso da prancheta nas videoaulas futuras. Nós vamos aí continuar desmembrando o Photoshop dessa maneira. Tentando simplificar ao máximo para que você entenda todos os passos e consiga aí elaborar uma arte top. Tá bom? Então, meu forte abraço. Se inscreva no canal. Dê seu comentário, como sempre. E compartilha o vídeo, tá? Compartilha que é muito importante. Você que não conhece os nossos produtos, os nossos packs. Isso aqui é um dos packs, tá? Ó, é um dos packs. Contém aqui 40 artes. Olha, que artes top. Você abre aqui e você vê que são artes topadas. Então, você pode comprar, tá? Se você quiser, pode ir no meu site. Lá tem. Pode pegar o meu Instagram que está lá no site também. Ó, o meu WhatsApp. Me perguntar como é que eu faço para comprar. No Mercado Livre, se você digitar Corel Snake packs, pacotes, você vai encontrar. Tá? Tenho aqui várias artes, cara. São artes muito bem elaboradas. Vou abrir a outra aí de baixo. Então, olha aí. Então, só você clicar e trocar, substituir o cantor. Como você viu eu fazer aqui. Belezinha? Então, um forte abraço, galera. E até a próxima. Tem muito pack lá. Então, dá uma ida lá. Fui! Beijão! Tchau!